Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter uma conversa bem séria com todos vocês. Eu venho acompanhando muita gente saindo do Brasil, muita gente chegando aqui, muita gente começando uma vida nova aqui. Mas a maior parte das pessoas que vêm para cá acaba voltando para o Brasil. Às vezes é nos primeiros três meses, seis meses, depois de dois anos aqui, a pessoa acaba voltando para o Brasil. Por que isso acontece? Por que isso vem acontecendo cada vez mais com quem está aqui? Isso que eu vou falar para vocês tem muito a ver com a conversa que eu tive segunda-feira com um amigo meu, meu WhatsApp. Ele está aqui há dois anos e pouco e ele veio para cá com a mesma intenção que eu vim, de começar uma vida nova, de começar tudo de novo. E mesmo com esse pensamento de começar tudo de novo, tem estágios diferentes de começar tudo de novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente acaba vendo as pessoas entrando em depressão, ficando muito tristes, porque elas deixam uma condição no Brasil e vêm aqui para ter outro tipo de condição, uma condição bem pior do que no Brasil. E daí o que acontece? A pessoa chega aqui e começa a trabalhar, às vezes aparecem alguns percalços, de pegar um patrão que não pague, ou um patrão que faça trabalhar 12 horas por dia, aparecem inúmeros percalços. E daí o que acontece? A pessoa começa a ficar muito triste, muito ansiosa, muito depressiva. E daí isso tem várias reações, né? Tem gente, como esse meu amigo, ele teve uma infecção no ouvido, bem grande, sabe? E ficou um banho, nos áudios que ele me mandou ali de 4 ou 6 minutos, essa terra não está boa para mim, essa terra não está me fazendo bem. Porque é lógico, né, porque imagina, lá no Brasil eu tinha minha casinha toda mobiliada, tudo direitinho, pagava o Léo, mas estava tudo certo, estava tranquilo. E daí tu chega aqui, daí tu vai morar num quarto, com a galera cheia de regra, daí o pessoal impõe quanto tempo tu pode ficar tomando banho, daí o dono da casa impõe que tu não pode receber visita, mas daí tu também não conhece quase ninguém na rua, sabe? E vai acontecendo inúmeros percalços, né? E daí tu consegue daqui a pouco alugar um apartamentinho. E daí no meio disso aí tu não sabe o sistema daqui, tu não sabe como é que funciona o sistema daqui. Tu não sabe que a leitura da água é feita a cada dois meses. Então no mês ali veio 10 euros, tu olha, olha que barbadão, gasta água. Só que na verdade naquele mês tu gastou ali 20 euros de água. E no outro mês que é feita a leitura, vem uma fatura de 50 euros para ti. Isso aí vai deixando tudo triste, sabe? A energia elétrica também, né? A energia elétrica sempre não passa a leitura. Eles vão fazendo uma estimativa louca deles e daqui a pouco vem 200 euros de luz. Essas coisinhas vão te deixando mal, vai te deixando triste. Fora, né? Juntando tudo isso, né? A distância da família, dos amigos, né? Do convívio, né? Até uma simples programação de televisão, né? Do SBT lá que tu vai ligar e olhar um chave, acaba fazendo falta para ti na tua vida. E tudo isso é muito difícil. Tu tem que estar muito preparado. Muito preparado mesmo. Eu, nos meus primeiros meses aqui, eu tive muito mal mesmo o estômago de desenvolver gastrite, sabe? Muito mal mesmo, sabe? Quando eu me mudei aqui para o Porto, que eu não conseguia apartamento, eu até hoje nem sei o que aconteceu comigo. Eu sei que eu não tinha condições nem de respirar direito. Pela ansiedade, pela angústia de estar procurando um lugar para morar e não estar conseguindo. É lógico, né? Tem uns lugares de 800 euros, mas convenhamos, né? Tu não vai pagar 800, você vai trabalhar para pagar a renda, não dá, né? Então, tudo isso vai te correndo, vai te deixando mal, vai te deixando doente. Esse, meu amigo, eu não sei se daqui a pouco, nos próximos meses, ele não vai estar voltando para o Brasil. Assim como muita gente acabou voltando, sabe? Inclusive, tem amigos que voltaram para o Brasil por não aguentar essa pressão e agora estão se programando para voltar para cá de novo, sabe? Porque daí é a mãe que ficou doente, é o pai que ficou doente, daqui a pouco vem para cá para tentar uma vida para depois trazer os filhos e também não consegue. Porque aqui tu consegue trabalhar e viver um acesso a coisas muito melhores do que no Brasil. Mas a vida não é feita apenas disso, né? E eu vejo que falta muito, assim, objetivos de curto, médio e longo prazo nas pessoas que vêm para cá. Entendeu? E é muito importante também tu vir com essa programação e tu não tentar atropelar essa programação, tá? Por exemplo, esse meu amigo, ele acabou comprando um carro. E eu até conversei com ele, ó, cara, se eu fosse comprar um carro, naquela época eu não tinha meu carro também. Se eu for comprar um carro, eu vou comprar um carro mais ou menos novo, né? Porque eu não entendo coisa nenhuma, né? De carro. Aqui tem uma... Aqui as mecânicas funcionam de maneira diferente, né? E se eu comprar um carro e chegar para arrumar o cara, ai, mil euros para arrumar, eu vou pagar mil euros porque eu não entendo nada. E se eu for comprar um carro, eu vou pagar mil euros para arrumar o cara, eu vou pagar mil euros para arrumar o cara. E daí tu chega aqui e vê também que tem malandragem aqui. E esse meu amigo aí, ele acabou comprando um carro que deu inúmeros problemas, né? E tudo isso vai acumulando, vai desgastando, vai te deixando triste. E daqui a pouco, tu não vê que foi as tuas ações que causaram essa tristeza para ti. Foi a falta do teu planejamento que acabou trazendo toda essa tristeza para ti, toda essa depressão, toda essa angústia. E daí tu começa a botar a culpa no lugar que tu está. Que a terra que tu está não está te ajudando, que a terra que tu está não está legal, né? Mas basta remeter aí a situação da vida de vocês no Brasil. Como que foi quando vocês saíram de casa no princípio, né? A maioria da população, né? Acaba saindo, morrendo de aluguel, né? Daqui a pouco tu alugas em uma casa e não tem os móveis e tu vai comprando aos poucos. Quantos anos tu leva no Brasil para começar do zero? Até chegar o fato de tu ter um carrinho. Quantos anos leva? Dez anos? Eu acho que é mais ou menos isso. Para ti, estou te falando, a gente vai alugar uma casinha, vai começar a mobiliar ela, depois vai comprar um carrinho e ficar nos plumos. Eu acho que no mínimo, uns oito anos leva. Tu começar do zero. Tu pega do lugar que tu está no Brasil e te muda para outro lugar do Brasil e vai começar do zero. Aqui é muito mais fácil. Aqui é muito mais rápido. Só que tu já vem com aquela mentalidade de que tu construiu tudo aquilo no Brasil e tu não para para pensar quanto tempo tu levou para construir aquilo no Brasil. E daí tu chega aqui de um ano para o outro e tu quer tudo isso. Pode ter, se tu te organizar muito bem, cortar os gastos, não viajar muito, se durar dois anos e meio, tu começa a ter essas coisas. Uma coisa que tu levaria 8, 10 anos no Brasil. Só que tu tem que ter um bom planejamento, tem que cuidar para não desperdiçar dinheiro nas coisas, tem que cuidar para daqui a pouco não comprar um carro usado e ter problema, tem que cuidar do lugar onde é que tu vai alugar, para ver a classificação energética, ver o consumo, ver o que tu pode economizar. Tudo isso tu tem que pegar, sentar, parar e analisar friamente. Daqui a pouco vale a pena tu ficar ali mais 5, 6 meses morando num quarto e guardar o dinheiro para outras coisas. Porque daqui a pouco, ah, eu pago 300 euros num quarto e ter um apartamento ali por 370, ah, 70 euros a mais só. É, mas daí tem água, tem luz, tem internet e tem gás e tem imprevisto e tem imóveis. Então, pessoal, pensem muito bem antes de vir para cá, calculem muito bem para vocês não ficarem doentes aqui, para vocês não passarem esses percalços e acabarem voltando para o Brasil e transformando Portugal num país que acabou por ser um pesadelo, assim como está sendo um pesadelo para a maioria dos brasileiros que está vindo aqui. E sabem qual é o maior segredo aqui de Portugal? É trabalhar. Então, botem aí no comentário qual é o maior segredo aqui de Portugal, porque eu quero ver se vocês olharem isso aqui até o final. Mais um desabafo aí meu, tá? Sem edição, sem nada, tá? Um abraço a todos e eu tenho que trabalhar. Tchau!